Eu sempre me achei um rapaz normal, vem um cartola e me chama de homossexual Eu processei o infeliz e ainda de quebra o juiz que pegou a minha queixa e arquivou Aí saquei que a intenção é me desistabilizar porque eu tô batendo um bolão Fui pro fantástico e disse tudo aquilo que eu queria que sou macho e nem por isso eu aprovo homofobia Achei que a história tava encerrada e que eu teria paz já que arranjei uma namorada Mas sacanagem convidaram a menina pra um ensaio numa revista masculina Eu disse não, isso me dói, quem quer ver seu amor mostrando um boom lá na playboy Só sei que agora me cansei, se eu te convenci não sei, mas não sou gay, eu não sou gay Ei, 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 ei